Ai gente, pra falar em tristeza, prestem atenção nessa matéria que a gente vai te mostrar. Alex fez um grande resumo, é uma matéria mais que especial que o Alex fez. É de uma situação que qualquer um de nós poderíamos passar, porque eu não imaginava que pudesse acontecer algo assim, numa atitude se você for ver tão simples, né? Nunca pensei, a história da Elisângela, a gente vai mostrar já, Kátia, é um alerta pra qualquer um de nós. Eu fiquei surpreso, eu falei, gente, vou tomar mais cuidado quando eu for fazer isso, fritar um ovo em casa. Então imagina, você vai fritar um ovo e você morre, porque você fritou o ovo. Gente, um ovo? Se fosse que você tava fritando, sei lá, alguma coisa que explodia, que podia vir pra cima de você, mas um ovo? Quantas vezes a gente fritou um ovo? Mais ou menos o que aconteceu que a gente mostrou outro dia, da história da chapinha, lembra? Lembro. E do secador? Secador de cabelo. Que a menina morreu eletrocutada. Depois a gente foi ver que não fazia mais... Quantas vezes eu deixo no meu banheiro? Chapinha, secador. Então coisa que a gente faz, fritar um ovo, a gente frita quantas vezes? Diariamente, né? Diariamente. Você tá ali com esse contato e ela, infelizmente, perdeu a vida. A gente traz essa história toda, Kátia, a gente vai até os bombeiros também pra tentar mostrar até como é que isso acontece mesmo, sabe? Entender como aconteceu, né? Perigo, que é isso. É verdade. Vamos ver a matéria? Mas presta atenção você de casa, porque a gente correu várias vezes esse risco sem saber o porquê. Até que tava correndo o risco de fritar um ovo. Veja aí. Regis perdeu a companheira com quem dividia a vida há mais de 15 anos. Não consegui digerir essa situação, parece que a ficha não caiu. Todo dia é uma tortura. Tá difícil você conseguir colocar na consciência que a pessoa que convive com você há tantos anos, que luta no dia a dia com você, mãe da nossa filha, que tinha planos pro nosso futuro, e hoje precisamos estar mais, precisamos estar mais sempre mais. E fica esse sofrimento, essa dor, angústia, depressão. É difícil explicar pra você o sentimento. Elisângela tinha 33 anos e trabalhava em uma padaria de Rio Claro, no interior de São Paulo. Ela morreu depois de um acidente na cozinha de casa. O relógio já passava das 10 da noite. Foi quando a Elisângela chegou em casa, colocou o óleo na frigideira, deixou esquentando. E aí ela pegou um copo, como esse. Só tinha um detalhe, ó. Nesse copo, tem um pouquinho, quase nada de água. Ela veio com o ovo, quebrou aqui, ó. Dentro do copo. Até pra não desperdiçar, saber se o ovo tava bom, com qualidade. Bem. Mas ao juntar o ovo, a água, com o óleo quente, a tragédia aconteceu. Às 10 horas ela saiu do trabalho, chegou em casa. E, como de costume, ela já foi, amamentou a filha e foi até a cozinha preparar o jantar pra nós. Eu tava vendo uma reportagem e... De repente, eu escutei ela gritando socorro. Eu saí correndo. Cheguei, ela tava na cozinha e chamo. Eu corri, gritei socorrer. Lenti minha mão na camiseta dela em chama. Consegui rasgar a camiseta. Enrolei ela no chão, porque o cabelo dela já tava começando a pegar fogo. Enrolei ela numa toalha úmida. Gritei socorro pros vizinhos. Liguei pro SAMU. Os vizinhos já vieram imediatamente. Levaram ela até a UPA. Ela teve os primeiros socorros. No outro dia, ela foi transferida pra Nossa Senhora de Lourdes na UTI. E ela ficou aguardando uma vaga na UTQ, que é a UTI de queimados em Limeira. E uma semana após isso, ela foi transferida pra UTQ de Limeira. E ela tava aguardando pra fazer uma cirurgia de enxerto, né? Só que um dia antes de fazer a cirurgia, ela acabou vindo a óbito. Elisângela teve queimaduras de segundo grau no rosto e no pescoço. No peito, foi ainda mais grave. Terceiro grau. Ela foi levada às pressas para a Santa Casa de Rio Claro. Mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para Limeira. Para um hospital especializado em queimados. Uma cena que é difícil de escrever. Você vendo uma pessoa que você ama, me chama. É uma cena que não consigo tirar da minha cabeça. E esse fogo tava concentrado mais aonde? No rosto? Na parte superior dela? Então, tava mais na parte dos seios, né? Que ela tava usando um sutiã da amamentação, né? E ele tem uma espuma. E aquela espuma, no caso, deve ter sido um catalisador, né? Que fez o fogo ter... Ela acelou um pouco mais, né? E eu cheguei, ela tava em chamas, gritando socorro. Mas ela tava sem reação, ela não teve reação. Ela só conseguia gritar socorro. Ela deve ter entrado em choque ali, né? Entrou. Elisângela teve 17% do corpo queimado e não resistiu. A queimadura, a gente tá acostumado em pensar apenas no que ela causa na pele. Só que uma queimadura, ela vai além da queimadura na pele. E ela causa uma resposta que a gente chama de resposta sistêmica ao trauma. E quando a gente tem uma resposta sistêmica ao trauma, a gente desencadeia uma série de alterações que levam a problemas dos mais variados tipos. Eu, realmente, eu não sei qual foi a causa da morte dela, mas até a última informação, ela teve um quadro de morte súbita, né? E esse quadro de morte súbita pode ser desencadeado por vários problemas. Um deles é um acidente vascular cerebral, outro é um infarto do músculo cardíaco, né? E, por último, seria uma embolia pulmonar causada por uma trombose, que é um evento que acontece com uma frequência razoavelmente grande nos pacientes que têm uma resposta sistêmica ao trauma, como é uma queimadura. Que água e óleo não se misturam, disso muita gente já sabe. Mas é preciso ficar atento, porque na cozinha e, principalmente, no fogão, isso pode significar sinal de perigo. Bom, pessoal, Tenente Olívia, do Corpo de Bombeiros, a gente vai fazer uma demonstração aqui dos riscos que podem acontecer caso essa água entre em contato com óleo quente, tá bom? A gente tá aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, a gente tá equipado e preparado pra isso. De forma alguma, a gente recomenda que a pessoa tente copiar isso em casa, tá bom? A gente vai fazer isso aqui com o máximo de segurança possível. Um erro que pode ser comum na cozinha, né, é exatamente misturar a água com óleo quente, que pode acontecer, por exemplo, no caso que ficou muito conhecido, que a mulher quebrou o ovo dentro de um copo que já tinha água no seu interior, ela não havia percebido, e quando ela foi colocar o ovo na frigideira e essa água entrou em contato com o óleo, aconteceu uma explosão. Então eu vou pedir ajuda agora aqui do Prudente, o bombeiro também, pra gente realizar essa demonstração. Olha lá, viu? Agora preste atenção no que acontece quando a quantidade de água é ainda maior. Eu jogo o óleo pra fora, ó, tá vendo? Fiz uma bomba. Foi água, enfim, né? Do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, explica qual a reação do contato da água com o óleo quente. A água e o óleo são uma mistura heterogênea. Ou seja, na verdade, eles não se misturam. E a água é mais densa do que o óleo. Então, quando essa água entra em contato com o óleo quente, a tendência dela é descer até o fundo da panela e empurrar esse óleo pra cima. Então, nessa passagem, essa água vai aquecer, entrar em estado gasoso e formar bolhas de ar, que vão explodir, né? Espirrando esse óleo pra cima. E em contato com o oxigênio, acontecem as chamas, como a gente vê nas imagens. Em cinco anos, o Brasil registrou quase 20 mil mortes por causa de queimaduras. Só no ano passado, aqui em São Paulo, o Corpo de Bombeiros atendeu 423 ocorrências, com três mortes. Os dados são cada vez mais alarmantes. Quando a gente queima, a gente deve lavar a região queimada com água em temperatura ambiente corrente. Seja água da torneira, seja água do chuveiro, cobrir com um tecido limpo e buscar o atendimento médico, se possível, numa unidade especializada ou apenas num pronto-socorro. Os médicos estão capacitados a fazer esse primeiro atendimento. Caso um acidente aconteça, fechar a panela com a própria tampa pode abafar as chamas? Isso é mito ou é verdade? Bom, em caso de acidentes, né? Se isso acontecer aí na casa do cidadão, o que a gente recomenda que se faça? Nesse caso, é um incêndio que a gente fala num líquido inflamável. E a forma que a gente vai extinguir esse incêndio é por abafamento. Então, tá pegando fogo ali dentro da panela, eu vou pegar a tampa dessa panela e cobrir. Dessa forma, todo oxigênio que existe ali dentro vai se extinguir e as chamas vão se apagar. Se eu não tenho fácil acesso, se a panela não tem tampa, o que eu vou fazer? Eu vou umedecer um pano, um guardanapo, algum pano que eu tiver ali na cozinha, deixar ele somente úmido, sem excesso de água, e vou cobrir essa panela na sua totalidade, que o efeito vai ser o mesmo da tampa. Mas como apagar as chamas do corpo da vítima? Será que rolar no chão pode mesmo ajudar? É mito ou verdade? Se a pessoa pegou fogo no corpo, geralmente nas roupas, se for um fogo em grande quantidade, se você vê que a pessoa está completamente incendiada, o que a gente recomenda? Pode pegar um edredom, um cobertor, algum tecido muito grande, enrolar essa vítima e rolar ela no chão. A gente vai cobrir essa vítima na totalidade do seu corpo, pedir para ela se deitar no chão e a gente vai realmente pedir para ela que ela se role no chão no intuito de extinguir as chamas. Se for pequeno, geralmente, às vezes, numa manga de uma camisa, a gente recomenda o quê? Pode tirar aquela peça de roupa, colocar no chão, jogar água, ou mesmo com os pés, abafar aquele fogo. Então, essas duas situações. Geralmente, dentro da cozinha, são pequenos focos de incêndio, né? Então, imediatamente, aí, se livrar daquele pedaço de roupa e apagar. Pode ser no chão, pisando com o sapato mesmo, jogando água, aí é mais simples. Quando tentou ajudar a esposa, Regis também teve queimaduras pelo corpo, mas essas já estão quase cicatrizando. As feridas que nunca mais vão fechar, vêm da alma e do coração. A gente tenta ser forte, porque agora eu tenho que ser pai e mãe, né? Eu tenho que tentar, da melhor forma, realizar o sonho nosso, que era dar um futuro bom para o seu filho. Tentar, de alguma forma, seguir em frente. Como é que chama a sua pequenininha? Isabelle. Um beijo grande para você, para a Isabelle. Que Deus te conforte, tá, meu amigo? Muito obrigado por ter falado com a gente. Eu quero agradecer a oportunidade, que todos, infelizmente, né? Devido a essa situação, que sirva também de conscientização para quem for trabalhar, por mexer com cozinha, com óleo, sempre ficar atento, porque os acidentes só acontecem nos momentos que a gente menos se espera. Então, sempre se atende a esse tipo de situação. Sim. Falou tudo, é isso. É isso. Obrigado e força aí, tá, meu amigo? Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Tchau. Tchau. E aí